Música Beleza gente Ai meu deus do céu Que coisa Vamos primeiro Fazer o teste de personagem aqui Olha que coisa linda Minha mulher Essa linda Vambora A gente vai conseguir pegar ela Vambora Tô deixando aí na sua tela Olha só que coisa bonita Que coisa boa É que todos os personagens São tipo sério O Bennett Sério 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 Tô indo Torreta Beleza Vamo lá Cadê os bichos? Bicho, 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 bicho É Rapaz Rapaz Só tem um brinco E... É isso Tinha, né? Tom, 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 Tom Tom Vamo lá Vamo lá Vamo na porradaria E é essa que você vai pegar agora? Nossa, é ela mesmo Nossa senhora Já tô falando que é do Boomer Já tô falando que é do Boomer Já tá falando que é do Boomer Já atrás Desceu o soco Nossa, a vaquinha tem que pegar a nossa É nossa É nossa É nossa É nossa É nossa Vai, toma, 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 toma Toma É um relato de um psicopata de uma dose, vaquinha, que a gente faltava Oh, sou, sou E ela voltando É a primeira vez que bota o Bennett agora Foi tentar zerar um jogo comigo no modo profissional de pistolinha, né? Sem munição, ok? Ah, pois Pegou umas muniçãozinhas de outro modo que a gente zerou, ok? Tudo bem? Vezes O Pet falou, não quero mais Eu falei, tudo bem Aí ele puxou, que é uma dose Com 900 de Dante Matar os Bichos com 100 de vida Aquela merda Era uma sniper, o vaquinha Foi que, em minha defesa, a gente deu New Game Plus Tipo, a gente iniciou o jogo com os itens passados E é a dificuldade mais difícil do jogo, a profissional Em minha defesa, eu já tava puto E queria estourar a cabeça de todo mundo com a vida Ele Ele só não matou o boss que tinha lá, porque não tem como matar Em minha defesa, eu digo Gente, se for jogar uma partida pro patch, não deixe o cheat ativado Independente do game, seja valorante, sendo Minecraft Não dá OP pro... Tá, vou ativar tudo aqui Não sei de que tá falando Tá vendo? Vamos ativar todas as coisinhas Vamos pegar os tiros grátis que o jogo deu agora Que agora é só pra completar a missão do... De grátis? Do arconte, aham Só de completar o modo história do jogo, eles vão te dar tiros de grátis, ó Booming, eu te fiz uma missão lendária Olha isso Minha conta ainda é level boost Acho que são uns 20 tiros de graça aqui Vamos pegar tudo Cadê o sino de Belém? Já, já, já bota Um monte de tiro graça por completar o modo história Se você jogar o modo história, sim O modo história, você fala o jogo inteiro, né? É É jogar o jogo Olha, tem mais uma pra fazer Ah, é a missão de agora, beleza É agora, é agora, gente Quantos ali você pegou? 20? 20, olha isso Vamos embora, vamos marcar a arma aqui pra dar sorte Vocês vão perder um round, rapaz É agora Vambora Preparado, gente? 1 Vambora Vambora Tá bom Dourado, douradão, douradão Não, 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 não pegou dourado Mas vem um Kiki, né? Não Não, pede por favor, não fala isso, cara Por favor, não, 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 não Bom Vem Vem um Bennett Bennett, Bennett, Bennett De quatro selos, vai Um Bennett Beidou Bennett Quarex, tá Feitou Foi Feitou Gente, é pra vir agora Já tava no pit perto É pra vir agora Se não for agora, não vai Se não for agora, é pra... Se não for agora, é na prova Vambora Vambora, vai É agora É agora Não veio Ih Não veio Ai, meu Deus Colin, beleza Constelação da Colin Vambora Vamos Ah, dá uma desgraça, pet Olha lá Última corde Mais uma Beleza 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 Tá Beleza É Ó, esse arco é bom pra Colin Olha só Coincidência, né? Eu acho que não Vamos lá Mais dez Mais dez É agora É agora É pra vir agora Agora é pra não vir Vambora Vambora De ria 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 De primeira, mano Confia De primeira De primeira De primeira Bom, mais uma Mais uma Tá, barba Já tem o C6 na barba Vai no sino Vai no sino Vai no sino Vai, mais uma Não Não, tem que guardar Pra Shinrei Que vem Vim na próxima parte Achei que você Pega a constelação Não O próximo é Shinrei Eu vou atrás de waifu, véi Aí, ó Ih Parabéns Que isso Aê Tá esperando você Desde o 3.0 Pra ver te conseguir Pô, Labu, meu Quero ver a saga Do lixo ao luxo Do lixo ao luxo Agora correla, véi Do luxo ao luxo Beleza, Vaquinho Valeu a todo mundo Que tava assistindo aí Na live, né Vaquinho, boa live Boa partida aí Espero que você continue Subindo até o diamante Até o radiante Até a puta que pariu Também Vai aparecer no CVT no Champions Exatamente Mas tava jogando com a Laud É isso Valeu, Vaquinho Valeu, Pet Valeu, Drac Não sei se a Riot Tá aí A Riot também Então valeu a todo mundo Que participou aí no vídeo Querem deixar alguma Notícia pro final aí Sei lá Vaquinho, quer divulgar sua live Aproveitar que você Viu tá em live aí Vaquinho Na Twitch Vaquinho No Youtube Vaquinho Em todo lugar, mano Qualquer lugar Se você precisar Vaquinho Eu estarei lá Tamo junto É, vai te falar Na minha vida Vaquinho Com final U U Sete Alguma Algum pronunciamento Bom Bebam água Não use drogas E se vir uma criança Não sequestrem Eu ia falar isso Só que Eu tô muito pesado Eu tô muito desmonetizado Gente, para aí Se meu Vaquinho Tá em live E acabar com Você viu aquele Quitão na hora, né É, e aí Bom, valeu A todo mundo aí Que assistiu até aqui Se vocês gostaram Se inscreva Se ativa E ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Temos vídeos todas as terças E vamos voltar com a série No sábado E eu fui Falou, galera Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti